Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês um vídeo de comprinhas de make. Já tem um tempinho que eu fiz, mas o de hoje vai ser mais para mostrar para vocês algumas lojas que eu descobri nos últimos tempos, algumas lojas que eu confio, que eu compro sempre. Então, mais do que mostrar as makes que eu comprei, vai ser para mostrar para vocês alguns sites que eu confio, porque muita gente às vezes me pergunta, ah, onde que você comprou tal coisa? Ah, esse site é confiável, não é? O que você acha? Então, nesses últimos meses eu descobri várias lojinhas virtuais legal e comprei até mesmo para testar e porque eu estava pensando de alguma coisa e vou mostrar para vocês aqui alguns produtinhos que eu comprei e que eu confiei nas lojas, tá bom? Então, tem bastante coisa para mostrar porque, na verdade, eu acumulei bastante produto, não comprei tudo isso de uma vez. Então, tem coisa aqui de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Então, antes de começar a mostrar os produtos, eu gostaria de falar uma coisinha para vocês. Não sei se vocês lembram, no meu último vídeo de compras, eu citei a loja Safira Beauty, que foi a primeira vez que eu tinha comprado e tinha me decepcionado porque veio faltando um produto. Pois bem, eu entrei em contato com o site e eles me informaram que provavelmente o meu produto já teria sido enviado. Mas, ficou nesse provavelmente, então eu não tive certeza se tinha sido enviado ou não. Eu esperei um tempo para ver se ia chegar. Como estava demorando muito, eu lembrei que no pacote tinha vindo um cartãozinho com o nome de um blog que eu não conhecia. Eu acessei esse blog, que é o By Fafela, e acabei descobrindo que ela, que era a proprietária da loja Safira Beauty, então eu entrei em contato com ela mesma, mandei um e-mail e ela foi super atenciosa comigo, ela me respondeu tudo certinho, disse que ia verificar o que tinha acontecido e pediu para eu aguardar até uma determinada data. Se não tivesse chegado, que era para eu entrar em contato novamente, que ela mesma ia me enviar outro produto. Não precisou, porque na data que ela estipulou, o produto chegou, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, que foi esses lencinhos de maquilantes. Na época eu tinha comprado dois e veio um só. Então, gente, a loja é confiável, vocês podem comprar sem medo, tá? E aí eu acabei comprando a minha base da Chanel, que fiz recentemente um vídeo de resenha sobre ela, então não vou falar muito, se vocês quiserem saber, é só procurar lá no meu blog, aqui no meu canal, que tem a resenha já dessa base aqui, da Chanel, que é a Berthet Cholumier, e a minha cor é a Vinty Beige, tá? A segunda loja é uma loja que se chama Light in the Box. Eu comprei... é uma loja que vende produtos da China, então demorou bastante para chegar, mas veio super bem embalado, veio tudo certinho. Eu comprei duas paletas. Uma, que é de 56 cores, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu já tenho essa paleta, na verdade. Eu comprei para um futuro sorteio para vocês, tá? Que eu ainda não sei quando eu vou fazer, mas já comprei, porque essa é uma paleta aqui que todo mundo deseja bastante, porque ela tem cores neutras e cores coloridas, né? Então, tá aqui a paleta, tá novinha, esperando aí eu fazer um breve sorteio. Comprei para mim a paleta de 88 cores neutras, que eu não tinha. Deixa eu abrir para mostrar. Então, ela vem assim, com 88 cores. Tem algumas que tem brilho também, mas diz que é 88 cores mate. Então, achei bem bonita. Eu ainda não usei essa paleta, mas tem bastantes cores aqui, ó, que vai usar bastante no inverno. E acho que ela vai ser super útil. Em breve, pretendo gravar um tutorial para vocês, usando essa paletinha aqui. E tinha comprado também, pensando no tutorial do carnaval, um par de cílios com estraze, assim, ó, que eu ia fazer um look para o carnaval. Só que, quando chegou, chegou uma semana antes do carnaval. Então, eu já tinha gravado o tutorial do carnaval. Então, vai ficar para o próximo. Depois, a terceira lojinha foi a perfumagem. Eu comprei o Chuan Chuan da Carolina Herrera. Nessa compra aqui, eu fui taxada. Eu acho que eu paguei uns R$85,00 de taxa. Mas já usei bastante o perfume. Ele é bem cheirosinho. Usei bastante no verão. A próxima loja que eu achei, tem uma historinha. Foi lançado, se eu não me engano, em fevereiro, uma nova coleção da MAC, que foi a coleção para o Valentine's Day. Que foi o dia dos namorados, né? Lá nos Estados Unidos. E lançou a coleção Arches Girls. E eu fiquei louca quando vi. Queria todos os produtos. E como não tem no Brasil ainda, né? Nem sei se vai chegar para o Brasil. Eu comecei a pesquisar no Google lojas que vendessem essa coleção. E aí, eu fui descobrindo várias lojinhas de blogueiras também. E achei várias coisas legais. E uma loja que eu achei super legal, que tem uma variedade incrível de produtos, é a Dona Consumista. E como eu não conhecia a loja, eu fiquei com um pouco de receio. Então, comprei um produto só. até mesmo para ter certeza se ia chegar mesmo ou não. Que foi esse... É como se fosse um blush, um pó iluminador ao mesmo tempo. Que é a cor... Olha só. Eu ainda não tive coragem nem de passar o dedo. Porque ele é muito lindo. Esse aqui é o da Verônica's Blush. Aqui é a cor dele. Espero que a câmera esteja focando. E ele é um rosinha, claro, com rosa mais pink. E é muito fofo. Foi a embalagem, muito lindo. É coisa para guardar de recordação mesmo. Mas eu achei lindo, lindo, lindo. E comprei. Ainda não tive coragem de usar. E aí, nessa minha louca desesperada por essa coleção, eu achei também a loja Danix... Danix Makeup? É, Danix Makeup. Foi a Danix Makeup e a... Teve uma outra loja. Desejos do dia. Que eu comprei aqui, não sei muito bem o que eu comprei em cada. Mas eu acho que essa aqui foi a Danix Makeup. Ainda dessa coleção. Eu comprei um blush. Que esse aqui é da Bette. A cor é o Cream Soda. É um blush satin. É um pêssego com um leve brilhinho. Muito bonito. Eu adoro essa cor de blush. Para o meu tom de pele. Que é pêssego, né? Então aqui é a cor da Bette Bette. Olha que fofo aqui a embalagem. Não é? E comprei o batom também da Bette. Esse aqui tá até na caixinha ainda. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Esse aqui é na cor Bette Bright. Que é um coral super lindo. Muito bonito. Depois vai ter um vídeo que eu ainda... Não sei se quando eu postar esse já vou ter postado outro. Que é o meus batons da MAC. E vai ter swatches desses batons pra vocês, tá? E comprei um conjunto de pincéis também da MAC. Da mesma coleção. Como eu não tenho nenhum pincel da MAC. Eu quis aproveitar essa oportunidade de... De experimentar algum pincel da MAC. Porque os pincéis da MAC são muito caros. Tipo, um pincel é cento e pouco, duzentos reais. E o kit de viagem eram cinco pincéis por cento e sessenta e nove reais. Então, era uma oportunidade que eu tive de adquirir esse conjunto de pincéis. Pra experimentar algum pincel da MAC. E ele vem assim nessa latinha super fofa. Que agora eu estou usando pra guardar cotonete, algodão, essas coisas assim. E dentro vem os cinco pincéis. Que é um pincel de pó. E o cabo dele é cheio de coraçõezinhos, tá vendo? Super fofo. Um pincelzinho de blush. E a última, pra você quiser deixar na bolsa também. E três pincéis de olho. Um de... um chanfradinho. Um de... ui! Um de... de pálpebra. E um de esfumar. Mais pontudinho. Esse pincel aqui é muito bom. Com essa pontinha aqui pra esfumar o cônicovo. É ótimo. Então, cinco pincéis da MAC. Mais essa latinha super fofa. Ahn... Na Danix foi isso. Acho que só... Não. Tem mais um batom aqui. Comprei também esse batom na cor Girl About Town. Que foi o batom sensação por causa da novela Salve Jorge. O batom que a Cláudia Raia tá usando. E eu usei ele ontem pra sair. E fica super bonito. É um rosa... Um rosa mais escuro. Assim. Mas ele fica muito bonito. Eu amei. Pronto. Danix foi isso. Depois veio a Desejos do Dia. Uma outra loja, assim, que eu adorei. Porque todos os produtos são pronta entrega. Ou seja, os produtos já estão no Brasil. Então, assim... É um pouquinho mais caro. Porém, o frete sai mais em conta. Porque já tá bem próximo. E é mais barato do que na MAC. Então, eu comprei alguns produtinhos. Deixa eu mostrar. Ainda dessa coleção... Deixa eu ver. O outro batom... Esse aqui é o Girls Next Door. Que é um rosa. Super fofo. Esse aqui é o da Betty. Ele fica uma cor bem legal. Adorei esse rosinha. E... Agora a minha história do Betty Bright. Gente. Eu comprei dois batons da mesma cor. Porque desse negócio de eu ficar procurando aonde que tinha dessa coleção. Eu, sem querer, comprei o mesmo batom em duas lojas diferentes. Comprei na Desejos do Dia e comprei na Danique's Makeup. Então, esse aqui tá lacradinho, fechadinho. Se alguém tiver interesse e quiser adquirir esse batom... Entra em contato comigo. Que eu acho que eu vou vender esse daqui. Porque como é uma cor bem forte. Não é uma cor que a gente usa direto. Eu não vou conseguir dar conta de gastar dois batons da mesma cor. Então, se alguém se interessar, entre em contato comigo, tá? Comprei também o Rebel. Que vai ser um batom... É um batom meio vinho, meio roxo. E com certeza vai ser bastante usado agora no outono e inverno. Todos os batons da MAC vai ter um vídeo, tá? Mostrando o melhor pra vocês, as resenhas. E comprei o Candy Yum Yum. Que é um rosa flor. Super cheguei e ele é mate. E comprei um corretivo líquido. Que eu não tinha nenhum corretivo líquido. E tava super curiosa pra testar esse aqui da MAC, que é o Prolong Wear. A minha cor eu comprei na NC20. Mesma cor da minha base. E esse corretivo é perfeito. Muito bom. E depois, ainda na minha luta desesperada pela coleção Ashes Girls, eu achei a lojinha Look Stars. Que também é uma lojinha que os produtos vêm de fora. E a Josi, que é a dona da loja, ela também tem um blog. E ela foi super fofa. Ah, eu tenho até que mostrar pra vocês. Pera aí. Que ela me mandou... Ai, deixa... Ela me mandou até uma cartinha. Primeiro, deixa eu te mostrar o produto. Que foi mais um batom. Que esse aqui é da linha da Verônica. Que a cor dele é That Little Girl. Que é um roxo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E ela me mandou até uma cartinha. Super fofa. Eu tenho que mostrar pra vocês. Ó. Monique, você é uma estrela da sorte. Nunca deixe de brilhar. Beijo carinhoso. Josi. Aqui, ó. Da loja Look Stars. A Josi é super fofa. Com certeza eu vou comprar mais alguma coisa na loja dela. Depois... Tá quase acabando, gente. Depois eu comprei na Fabulous. Fabulous Store. Que é a loja da Vivian. Do blog... É... Como que é o mesmo nome, gente? Olha todo dia. Fabulous by Vivian. E eu comprei... Essa loja é super confiável. Eu compro sempre. Já comprei várias vezes. Eu comprei... Na verdade, eu tinha comprado... Não sei se vocês já viram. Com certeza alguém já deve ter visto. A maioria. Na MAC, existem as paletas vazias pra gente montar com as cores que a gente quer. A gente compra os refil e tal. Então, tem a paleta de 15 sombras. De 4 e 2 sombras. E eu comprei a de 15. Mas... O produto tava indisponível na loja. Então, eles entraram em contato comigo. Pediram pra eu escolher outro produto. E eu escolhi 3 paletinhas de 4, então. Então... Aqui eu vou até abrir. Que essas daqui eu ainda não... Não preenchi. Ainda não montei. Pra vocês verem como que é. Eu achei super legal. Ó. Ela vem na caixinha, assim. Tá? E... E ela vem... Vazia. Tá? Com os 4 buraquinhos. E você coloca as sombras que você quiser aqui. Então, eu tenho 2 ainda. Que eu ainda não montei. E essa daqui que eu já montei. Então, eu comprei os 4 refil também na mesma loja. Que é a Black Tie. Que eu comprei. É... É... A Vanilla. Ah, essa daqui eu acho que é... Hull. Nome. E Gorgos Gold. Não. Gorgos Gold. Sei lá como que fala. Comprei essas 4. E comprei esse lápis da L'Oreal. O Voluminous Smoder. Que ele é bem pequenininho, assim. Ai, deixa eu abrir. Ó. Um lápis preto normal. Mas ele é tipo cajal, sabe? E vem com apontador. Eu achei bem legal que ele vem com apontador. Super prático. Mas o que? Comprei também na loja da Sigma. Minha colega fez uma compra e aproveitei e comprei junto com ela pra gente rachar o frete. Com certeza pagamos taxa também. Então, dessas coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês, as únicas lojas que eu paguei taxa foi na Perfumage.com e na Sigma, tá? Então, eu comprei duas sombras da Sigma. Que agora a Sigma tá com... lançou as sombras unitárias. Não só as paletas, né? Então, a gente pode ter chance de escolher as sombras que a gente gosta mais e comprar só as sombras que a gente quer. Essa daqui é um dourado lindo que é a Versalhes. Espero que a câmera esteja focando pra vocês. Eu tenho até que fazer um swatch dessa sombra porque ela é muito, muito bonita. E comprei... Ai... E comprei essa aqui... Não sei como que fala. Orsay. Orsay, sei lá. Lê aí. Que é um turquesa com os brilhinhos dourados. Essa eu ainda não usei. Só douradinha. E comprei um duo de sobrancelha. Também. Você já devem ter visto aquele kit maravilhoso pra fazer sobrancelha da Sigma. E eles também estão vendendo os produtos separados. Porque aquele kit vem vários tons de sombras, vários tons de lápis pra cor de sobrancelha e tal. E a gente escolhe a cor que a gente quer. A minha cor é a médium. Tá? Vem um marrom mais clarinho, um marrom mais escuro. Assim. E comprei o gel de sobrancelha também. Eu usava o da Avon. Vocês já devem ter visto aqui nos meus vídeos. E eu resolvi experimentar esse da Sigma. Do um lado vem o gelzinho transparente. Que é o que eu uso mais. E do outro lado vem o gel com a tonalidade de marrom. Então, esse eu ainda nem experimentei. E... Uma outra loja que eu comprei, que é a penúltima. Foi na Contém o Grama. Na loja online da Contém o Grama. Então, a única loja nacional é a Contém, que eu comprei. E as outras são nacionais. Mas os produtos vêm de fora do país. São nacionais, que eu ia dizer que o site tá em português. Pra ficar mais fácil. Essa daqui... Eu comprei esse primer. Eu já... Acho que eu já fiz resenha e vídeo dele. É... O pré-maquiagem da Contém o Grama. Comprei um pigmento, que é esse aqui. Deixa eu ver. É sombra em pó, né? Metálica. Ametista, metálico. É a cor. É um roxo. Deixa eu abrir pra mostrar. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Ah, não sei se dá pra mostrar não. E um lápis de olho. Super famoso da Contém o Grama, que é o Super Preto. Eu tô adorando esse lápis. Ele é bem macio. Super pigmentado. E vem com essa esponjinha. Ótima pra esfumar aqui o... O cantinho do olho. E a última loja, até que enfim, foi a Bora Colega Shop, que eu comprei um demaquilante, que eu estava há bastante tempo com vontade de testar, que é esse da Bioderma. Ele é pra peles sensíveis. Eu tô gravando um vídeo. Depois eu te li. Tchau, beijo, tchau. Minha mãe. Bom, voltando. Esse demaquilante aqui é pra peles sensíveis. E eu ainda tô testando. Não tenho muito o que falar dele pra vocês. Mas em breve, assim que eu tiver uma posição melhor, eu pretendo fazer uma resenha dele no blog. Tá? Então foram essas as minhas comprinhas. As minhas dicas de lojinhas online pra vocês. Porque a gente fica louca querendo usar tudo que a gente vê de novidade. E nem todo mundo vai pra Miami, né? Poder comprar tudo isso e viajar pro exterior direto. Então a gente apela pras lojinhas online. Paga um pouquinho mais caro. Mas são lojas que eu compro, que eu confio. As lojas que eu comprei mais vezes aqui, que eu posso dizer pra vocês, que é extremamente confiável. Bora Colega Shop, Fabulous Store, Safira Beauty, Perfumage.com, Contém o Grama, né gente, que tá aqui no Brasil. Sigma. São lojas que eu já comprei mais vezes. Tá? E as outras lojas como Light in the Box, The NYX Makeup, Desejo do Dia, Luck Stars, mais qual? Dona Consumista. São lojas que eu descobri recentemente, mas que foi super confiável, o produto chegou na data certa, não tive problemas, não chegou produto danificado, não chegou produto faltando, tá? Então esse vídeo foi mais do que mostrar minhas comprinhas pra vocês, as novidades que eu adquiri recentemente. Foi pra dar dicas de lojas online que eu conheço e que eu confio. E uma coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês, gente, a única loja que eu tenho parceria é a Bora Colega Shop, tá? As outras lojas, nenhuma delas eu tô fazendo propaganda, nenhuma delas eu tô ganhando dinheiro, e não tô fazendo propaganda pra vocês, eu tô dando dicas mesmo de lojas que eu confio, tá? Mas eu não vejo mal nenhum quem ganha dinheiro com isso, eu acho super legal, porque ajuda a abrir várias oportunidades aí pra todo mundo, e são lojinhas super confiáveis, tá? E vocês podem confiar mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não deixe de clicar em gostei pra mim, me ajuda na divulgação, passa no meu blog pra você conhecer, pra gente conversar diariamente, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva pra ficar por dentro de todas as atualizações que eu coloco aqui toda semana. Um beijo, fique com Deus e até mais!